E aí seguidores que acompanham o canal JN News, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Enfim gente, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal. Se você não é inscrito e é novo aqui, peço que se inscreva, ative o sino e eco de notificações, deixe seu joinha e esteja compartilhando esse vídeo, ok pessoal? É gente, agora o Power Cup ainda quebra o pau, é mesmo, viu gente? Fernando se irrita com cobranças de Ivi aí, né? Seu parceiro aqui sou eu, gritou um rapagão, hein? Ivi detonou literalmente com o Fernando, gente, então cola na bota e vem saber mais desse assunto, ok? Agora pessoal, o pós-prova não tem sido fácil para Ivi e Fernando. Em atrito, após constantes cobranças da modelo sobre seu desempenho, Fernando se cansou e desabafou, afirmando que Ivi lhe deve mais respeito, por ser seu único aliado dentro do jogo. A Ivi, pessoal, cobrou muito do Fernando aí, né? É só porque na prova o Fernando errou a cor do seu sapato aí e ela achou uma falta de respeito do Fernando. Só que foi cobrado o garoto, né? E o Fernando achou aquilo uma falta de respeito aí. O Fernando acabou desabafando e virando as costas aí para Ivis, pessoal. Ele disse para Ivi, não se esqueça que seu parceiro aqui no jogo sou eu e acabou virando as costas aí para Ivi, deixando ela sozinha dentro do quarto aí, conversando com os lençóis, né, gente? Agora, pessoal, agora irritada com o desempenho de Fernando, Ivi resolveu também desabafar com as amigas, Andréa, Luana e Brenda. Andréa acalmou Ivi, mas a indignação de Ivi continuava, né, gente? A Andréa a todo momento estava sempre falando ali que o Fernando não teve culpa de errar ali, pessoal. E a Ivi ainda batia na mesma tecla dizendo que Fernando errou porque ele quis. Ou seja, ela acabou detonando o Fernando, pessoal, para as suas amigas de confinamento aí. Bom, eu acho que ela não está olhando aí que amigas, amigas, não vai levar ela até o fim dos jogos, mas sim o seu esposo, Fernando, né, gente? Então deixa aqui o seu comentário o que você achou aí desta atitude da Ivi. Será que ela agiu coerentemente, né, em culpar o Fernando por tal acontecimento, né, e detonar o Fernando para as amigas? Ou ela estava literalmente correta? Comenta aqui, pessoal, quero ver o seu comentário, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, obrigado.